Já saí daquela parte do espigão, da ponte de formato de L, aí eu cheguei aqui, olha só, Skate Park Beira Mar, é novo, o skate park aqui veio junto com a revitalização. Ficou uma rampa aqui, uma bacia para fazer uma obra, ficou massa viu, fiquei com vontade até de voltar a andar de skate novamente aqui. E aí 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 em agosto vai passar para a gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Outro dia. Outro dia. Outro dia. Outro dia. Outro dia. Outro dia.